Realmente não poderia ter acontecido, mas... Não gostava tanto do seu pai. Só confiava nele como médico, não queria saber de outro. Eu sei. Naquele dia, então, que ela passou mal, nós chamamos imediatamente o doutor Vinícius. O doutor Vinícius veio correndo, foi uma afobação, uma correria. Ele ficou horas e horas com ela. E o resto você já sabe, né? Lógico. Isso realmente não poderia ter acontecido. Por que o senhor está falando nisso agora? Uma morte tão trágica, uma coisa terrível, isso realmente não poderia ter acontecido. Olha, o senhor Nanu, eu não estou entendendo por que o senhor vem falar essas coisas agora. Eu não estou entendendo. Não, porque se eu estou pensando no meu segundo casamento... É muito justo que eu me lembre do primeiro e das circunstâncias que envolveram a morte da minha mulher, não é? Claro. O senhor deve procurar esquecer, não é? Mas eu estou tentando. Uma prova é você. Querida Mariana. Quer saber de uma coisa? Eu não sou palhaço. Eu vou lá. Tomás, fica. Mas isso é um absurdo, gente. Que brincadeira é essa? Que o pai não quer ninguém lá. Não, cara, mas o que ele vai falar com a Mariana que eu não posso ouvir? Poxa, ela é minha namorada. A gente vai se casar? É comigo que ela tem que se entender. O senhor Nanu estava esperando um telefonema do doutor Vinícius. Quem sabe a Mariana veio trazer o recado para ele. Pois é, mas que assunto é esse, gente? Que mistério é esse? É, deve ser assunto de dinheiro, né, Tomás? Senão o papai não ficava assim tão aflito. Não, 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 não. Você não disse que o meu lugar está à disposição sempre? Está sempre à disposição, mas... Mas e o Bruno, hein? Não, eu conversei com o senhor Bruno. Ele é uma pessoa muito compreensiva, não é? Me dispensou sem maiores problemas, sem maiores problemas. Puxa, boa notícia. Bem-vindo, tio Romão. O senhor não pode avaliar como eu fico contente. Nós ficamos, não é, Santuza? É. Está vendo? Olha, eu vou correndo, quando está para a turma... Não faz, gente. Está bem nova. Eu vou lá também. Pera um pouquinho, ele está rápido. Pois é. Estamos aí. Vamos ao trabalho? Claro, tem um problema na máquina, por certo. Olha, eu não sei o que foi que aconteceu, mas embaixo eu acho que é aquele... A tranqueta lá, tá lá. Como é que é? Ninguém ainda sabe de nada? É, mamãe, qual é o mistério? O que é com a Mariana? Mamãe, qual é o mistério? Quando ela chegar, ela conta. Mas o Renato disse que ela saiu nervosa hoje de manhã? Não, saiu uma pilha. Nem me cumprimentou. O que foi? Bronca com o papai, é? Não, não teve bronca nenhuma. Então, qual é o mistério, meu Deus? Não sei. Na volta, ela diz. Mariana. Mariana. Vamos agora ao que te trouxe aqui. Eu quero ouvir a resposta dos seus lábios. Olha, quando meu pai falou comigo, eu achei que era melhor vir aqui pessoalmente. E fez muito bem, porque pessoalmente sempre é melhor do que pelo telefone, não é? Aliás, seu pai ficou de telefonar pra mim e eu esperei tanto. Esperei, esperei, esperei. Mas o telefone nada, nem de tocar. Ele acabou não telefonando e foi muita gentileza de sua parte ter vindo aqui pessoalmente, não é? Aliás, foi uma das coisas que eu sempre gostei em você. Foi você ser sempre tão gentil, não é? Mas vamos, diga, qual é a resposta? Você aceita ou não aceita casar comigo? Mariana, pelo amor de Deus, responda logo que estou com o coração da mão e não aguento mais de tanta ansiedade. Você aceita ou não aceita casar comigo? Eu aceito. Fale um pouquinho mais alto, porque eu não escutei. Você aceita ou não aceita? Eu aceito.